Seja muito bem-vindo a mais um Três Pontos. Primeiro, agradecer o patrocinador desse programa Artes Filmes, esses estúdios que nos acolhem com tanto carinho, tanta competência. E hoje a gente vai falar com a minha querida, que eu tenho a honra de primeiro chamar de minha amiga, que foi minha professora de constelação, minha professora de caminhar na vida, eu diria. Cláudia Cruz, seja super bem-vinda. Querida, é um prazer e uma honra estar aqui com você e estar com vocês também. Sim. A Cláudia é consultora de desenvolvimento humano, pessoal profissional e organizacional, professora de constelação. Então, vários aí que estão me assistindo. Quando eu fiz constelação, ela é a Cláudia Cruz, que muitas vezes eu falo, fundadora do Instituto Sistêmica. E aí hoje, Cláudia, eu queria assim, ainda mais que está muito na moda, a gente fala de constelação, de visão sistêmica. O que é, no seu olhar, o que é visão sistêmica? Bom, quando a gente fala do sistêmico, e eu gosto muito de usar uma metáfora que é do drone, né? Se você imaginar a visão de drone, aquela visão lá de cima, onde você pode ver não só cada elemento isolado, mas as conexões como uma grande teia, porque, afinal de contas, qualquer sistema é uma grande teia de relacionamento. Você pode pensar num sistema familiar, você pode pensar num sistema organizacional, um grupo de amigas, o pessoal lá do futebol, uma equipe, uma empresa, a própria empresa, são muitos sistemas. E todo mundo está interligado, todos que fazem parte. A visão sistêmica, ela diz respeito a gente não olhar partes isoladas, mas olhar essa grande teia, porque ela acredita que o resultado de um sistema é o resultado da somatória de todas essas intrincadas relações. Então, Klau, assim, para quem está nos assistindo, é como a gente dizer assim, estamos todos, tudo interligado, né? Então, mas, ah, num corpo humano, não é a gente olhar só o rim, é a gente olhar o rim dentro de todo um sistema. Isso, tem várias coisas que pegam aí. Eu acho que a gente pode usar como exemplo o corpo humano, sim, porque se você imaginar que tem uma parte aqui, que é o fígado, e ele deixa de funcionar como devia, qual vai ser o efeito disso, né? Se ele parar de trabalhar, por exemplo, que outros órgãos serão acionados ou vão tentar buscar a sobrevivência? Porque, afinal de contas, um sistema, ele busca a sobrevivência. Ele busca também desenvolvimento, mas num primeiro momento a sobrevivência. Então, tem uma parte de um sistema afetando, então, esse sistema, a Cláudia Cruz, ele completa o cheio de partes que se afetam mutuamente e que se relacionam. Então, o que acontece com a Cláudia, acontece com cada um. O que acontece com cada um, reflete na Cláudia como um todo. Isso vale para qualquer sistema. Sensacional. E aí, trazendo, então, essa visão sistêmica, e a gente trazendo para o mundo corporativo, para a liderança, o que é liderança sistêmica? Como é que você enxerga uma liderança sistêmica? O que é isso? Tá, vamos começar, talvez, com a palavra. Já falamos um pouquinho do sistêmico, que é entender essa grande teia de relacionamentos, afetando-se mutuamente. E quando a gente olha para a liderança, eu gosto de pensar na palavra, na etimologia da palavra liderar, que tem a ver com fazer conexões, que tem a ver com atravessar portais. Se eu penso numa ponte, que vai atravessar um rio, a primeira coisa que a ponte faz é ela atravessar o rio, para depois ela poder servir aos outros, para que eles também possam atravessar esse rio. Então, liderar, para mim, tem muito a ver com essa ideia de uma ponte. Primeiro, eu cuido de mim, me fortaleço, sei o meu caminho, sei a minha direção, me vejo íntegro, e aí sim eu posso colaborar, que os outros também façam esse caminho de atravessar. Juntando o sistêmico, é olhando de uma maneira mais global, olhando o todo, e não cada parte isoladamente. Então, numa equipe, eu não vou olhar cada um isoladamente, o que cada um precisa, mas sim também olhar como esse grupo se relaciona. E no sistêmico, a gente fala muito de relações, como está a relação de cada um com o todo. Mas não vou falar só de relações entre pessoas, a gente vai falar de relações também com elementos abstratos, e isso é muito interessante. Qual é a minha relação com aquele projeto? Qual é a minha relação com aquela área? Qual é a minha relação com aquela meta? Qual é a minha relação com a missão da empresa? Ou com a empresa em si? Com os fornecedores, com os meus clientes internos e externos. Então, tudo tem a ver com relações também. Quando a gente fala do visão sistêmica, e na liderança sistêmica, olhar também essas relações. Ô, Cláudio, e agora que você estava me falando, me veio uma coisa assim, né? Porque a gente trouxe para o olhar organizacional. Mas quando a gente traz a liderança da forma que você resumiu, e que é isso, né? A gente liderar, a gente lidera uma equipe, a gente lidera uma família. A gente pode liderar um grupo, seja um grupo de esportes, um grupo da igreja, um grupo... Então, assim, querendo ou não, em algum momento as pessoas vão assumir esse papel de líder, independente se estão dentro das organizações, né? Isso, você pode liderar na fila do supermercado. Exato. Porque, afinal de contas, a sua postura vai também ser exemplo. Então, você pode liderar pelo exemplo. Afinal de contas, o que a gente faz grita muito mais alto do que a gente fala. Então, você lidera, assim, no trânsito. Você lidera na fila do supermercado, na sua família, naquela reunião familiar. Você também pode liderar. A questão é, qual é o tipo de liderança que você exerce, né? Quanto maior a sua consciência, mais você está escolhendo a qualidade da sua liderança. Que você vai liderar, com certeza. A questão é, qual é a polaridade? Que polaridade você está mais próximo, né? Se você está gerando no mundo as mudanças, se a sua presença ajuda, contribui ou não. Perfeito. Então, você que está aí nos assistindo ou ouvindo, que falou, ah, acho que então é, esse três pontos não é para mim, porque eu não sou líder de uma organização. Fica aí com a gente, que assim, com certeza, às vezes, vai servir e muito para você, porque a todo momento, sim, a gente pode assumir e deve esse papel de liderança. Seja liderar a sua própria vida, liderar a sua família, liderar um bairro, liberar uma comunidade, e liderar pelo exemplo de quem você é, como é que você se coloca no mundo e, a partir daí, sim, ter outras pessoas que podem te ter como um exemplo. É. E quando você fala de liderar a si mesmo, eu acho que isso é uma coisa importante. Voltando lá para a história da ponte, né? A ponte, primeiro, precisou se construir, né? Precisou estar inteira. Então, quando a gente olha para nós, quando a gente se conhece, sabe de nossas necessidades, trabalhamos para atender essas necessidades, buscamos crescer, cuidar de dores do passado, cuidar de comportamentos que a gente tem, que não nos levam onde a gente deseja ir. Então, formas de pensar, sentir e agir, quando estamos prestando atenção nisso e cuidamos disso, criamos realidades melhores para nós, inclusive, claro, para os sistemas dos quais a gente faz parte, e nós fazemos parte de muitos sistemas, do bairro, da cidade, do país, do grupo de amigos, da empresa e muitos. Do grupo de mães, da escola, né? Exatamente, exatamente. E em casa, né? Também. Sim. Então, trazendo esse olhar mais amplo, né? Da liderança sistêmica. Qual o primeiro ponto que você gostaria de compartilhar com a gente o que você acha importante, assim, de aprendizado que a gente pode usar para a vida? Eu acho que tem uma coisa importante na visão sistêmica que tem a ver de olhar para frente. A gente olha para trás e aprende com o passado, mas tem uma coisa de sempre olhar para o futuro, olhar para a vida, olhar para o que é novo, olhar para o que engrandece, para aquilo que nos completa, né? Então, essa visão de cima pode nos ajudar, né? A fazer algumas correções de rota, mas é sempre um olhar para o futuro, um olhar para frente, né? A gente usa os problemas como base para soluções. Eles são aquele impulso que a gente precisava para fazer as mudanças que a gente quer na nossa vida e no nosso entorno. Então, eu acho que isso é uma questão, uma coisa importante da visão sistêmica. Isso é muito lindo, né, Cláudio? Porque a gente tem, né, até por... É muito comum a gente ficar preso no passado, né? Ah, então eu sou assim porque aconteceu isso e isso na minha vida. Tá, isso aconteceu. Mas a partir daí, o que pode acontecer? O que você vai fazer para ser diferente? Normalmente, a gente fica preso aqui e não consegue caminhar para frente. Nem tem esse olhar, né? A Virginia Satir, uma das pessoas que eu admiro muito, né? Uma grande mestra em várias linhas, né? Ela foi uma grande terapeuta. Ela falava que o problema não é o problema, mas é a maneira como eu lido com aquilo. Esse é o problema, né? Então, a gente usar os problemas para crescer, para se desenvolver. E isso vale em qualquer contexto. Eu não estou falando aqui de uma visão de poliana, sabe? Aquela coisa, ai, está tudo bem. Não. Às vezes as coisas estão muito difíceis mesmo. Mas como eu escolho lidar, isso depende de mim. Eu falo muito para os meus alunos, para os meus clientes, que a gente, quando está no nosso barco da vida, a gente não tem como parar as marés, parar os ventos, parar as tempestades, né? Mas a gente pode, sim, escolher como posicionar as nossas velas, o manche, em que direção ir. Essas coisas estão nas nossas mãos. Não, e a partir daí escolher qual caminho eu quero ir, né? O barco está ali, né? Então, está tudo acontecendo, vento, turbulência, mas, mesmo assim, existe um caminho para ser percorrido. Isso, e eu posso escolher e depois corrigir rotas, né? Isso é que é o lindo da vida, né? A gente tem um novo dia, uma nova oportunidade. E a vida faz isso com a gente, né? Ainda bem. A gente é repleto de novas oportunidades. Enquanto estivermos vivos, temos novas oportunidades para fazer novas escolhas. Perfeito. Segundo ponto. Ah, deixa eu ver aqui da visão sistêmica. Ah, tem uma coisa muito importante, que é cuidar para que todos pertençam, tá? Isso a gente vai falar, tecnicamente tem uma lei aí que todos os sistemas têm, mas na prática o que funciona, né? O que eu acho que a gente pode aprender com isso? É dar um lugar para todos que fazem parte. Às vezes a gente é tentado, né? Pelas dores da vida a excluir, ou até por desatenção. Deixar alguém de fora daquilo que a pessoa pertence. Então, eu acho que uma das coisas bacanas e importantes é dar o espaço para todos que fazem parte daquele sistema ocuparem os seus lugares e seus lugares devidos. Porque às vezes a gente dá um espaço para a pessoa naquele lugar, naquele sistema, mas não exatamente no papel que é dela. Quem aqui já não quis ser mãe da mãe, pai do irmão, mãe do irmão, não é isso? Às vezes tem muitos filhos que se colocam no lugar dos pais, ou ainda você como um liderado, uma pessoa de um time, achando que sabe mais que o seu líder, ou que pode ocupar o lugar do seu líder numa situação e tudo isso vai gerando desarmonia. Então, cada um ter o seu lugar e ter isso garantido vai dentro da visão sistêmica, traz harmonia e possibilidade. O Cláudio, e aqui assim, né? Trazendo quem está do lado ouvindo, né? Escutando a gente. Como é que eu sei se eu estou no meu lugar? Como é que eu me coloco nesse lugar? É interessante. Eu acho que um bom termômetro é perceber se está desconfortável e se está pesado. Normalmente, quando eu estou num lugar que não é meu, ele não é confortável e é pesado ainda por cima. E eu, às vezes, até acho que estou fazendo bem para alguém, né? Tipo, ah, eu quero resolver os problemas lá do meu namorado, né? Só que eu assumo o papel dele. Quando eu faço isso, eu tiro dele a oportunidade e sinto um peso danado. Isso vale muito em família também. A gente faz bastante isso em família, né? E, às vezes, no trabalho também, se eu quiser assumir o lugar de uma outra pessoa, do time ou da empresa, né? Então, é desconfortável para mim, gera desconforto para o outro e também é um peso. Então, esses são termômetros que vão dizer, opa, algo não está legal, precisa ser colocado em ordem. Essa é a boa palavra. Colocar as coisas em ordem. Por quê? Porque quando eu ocupo o meu lugar, exatamente o meu lugar, como é de direito, o meu de direito, eu me sinto mais relaxado. Isso serve para todos os papéis dentro de um sistema. E isso, trazendo aí, sim, né? Para o meio organizacional é fundamental, né? E a gente vê muito acontecendo nas organizações. Você que trabalha numa organização, o quanto, às vezes, a gente não faz o nosso papel. A gente quer fazer o do outro, inconsciente, muitas vezes. Ou quer ajudar demais o outro. Ou, muitas vezes, não quer fazer o nosso. E aí, isso causa, sim, uma desarmonia no sistema. E aí, fica pesado, né? Isso. Acho que é importante também ressaltar que quando eu estou falando tudo isso, não tem a ver com julgar, tá? Com julgamento. Eu não estou julgando ninguém por isso ou por aquilo. Está fazendo errado. Não é isso. Porque esses movimentos, de verdade, eles são muito inconscientes. Então, muitas vezes, a gente quer ajudar demais sem nem perceber que está fazendo isso. Ou, às vezes, a gente não ocupa o nosso lugar. Por exemplo, um líder que está com muitas questões, por exemplo, na sua vida familiar e não está disponível para o seu time. Vamos pegar esse exemplo, né? Ele não está fazendo de propósito. Ele não está não ocupando o lugar dele de propósito. Ele está, realmente, tomado por coisas, a atenção dele, a energia dele está sendo tomada por outras coisas. E isso é inconsciente. Mas perceber isso o mais rápido possível vai ajudar a colocar as coisas no seu lugar. E, claro, todo mundo ganha com isso, né? Quanto mais harmônicas estiverem as relações, mais harmônico o sistema está como um todo. E aí fica leve. E aí fica leve. Exato. Terceiro ponto. Deixa eu ver. Terceiro ponto. Deixa eu ver aqui o que me vem. Eu acho que tem a ver com também, que é um outro princípio sistêmico que acho que vale a pena a gente falar, que é o equilíbrio entre o dar e receber. A gente vê muitos movimentos nas empresas que muitas vezes geram muito desequilíbrio. Então, honrar a contribuição de cada um, a pessoa receber devidamente sobre aquela contribuição. E nós não estamos falando aqui só de dinheiro, tá? Dinheiro é um dos detalhes nessa equação, tá? Quando a gente fala de empresa, o salário, o dinheiro, ele é um dos detalhes. Tem o reconhecimento, tem o respeito, tem dar oportunidades, tanto de crescimento, né? Tem outros benefícios. Então, tem muita coisa envolvida nesse equilíbrio entre o dar e receber, né? Que a gente precisa estar ligado nisso, né? Porque se eu dou mais do que eu recebo, eu me sinto esvaziado, cansado. E se eu recebo demais, o outro lado também vai sentir isso. E mais que isso, se eu recebo demais, eu me sinto devedor. Em qualquer uma dessas situações, essa relação está em risco, tá? Então, pode ser que se eu recebo demais ou dou demais, essa relação, de algum jeito, vai para o fim. E isso nós estamos falando de relações profissionais, relações pessoais, amorosas. Isso vale com amigos, por exemplo, né? Então, em qualquer sistema, esses princípios, eles estão cuidando para que o sistema sobreviva e se desenvolva. Sim, eu gosto muito desse princípio, né? Do equilíbrio, dar e receber. E é muito comum a gente ouvir as pessoas, nossa, mas eu fiz tanto por tal pessoa e ela não me reconheceu, fez isso comigo. E aí eu sempre brinco, mas foi por isso, né? Então, a gente sempre perceber assim, quando você tem essa sensação de estou fazendo muito por alguém, dá um passinho atrás, né? Se perceba o porquê que você está fazendo. E aí, quando a gente se coloca, né? E isso eu aprendi com a minha professora, na inconsciente a gente está se colocando maior. E aí sim, a gente não vai ter esse equilíbrio, essa harmonia nessa relação. Então, a gente sempre, quando a gente acha que a gente está fazendo muito, dá um passinho atrás. Respira, porque assim, normalmente está falando sobre você. É isso que você falou, né? Da gente se ver maior ou menor. Nós, o Jung já falava isso, que o nosso maior problema é de autoestima, nós como humanidade, né? Então, não é mérito meu, nem seu que está assistindo, ter questões com autoestima. Nós todos temos, né? Mas um bom lugar, né? Que a visão sistêmica traz, é quando a gente olha para o outro e diz, eu sou igual a você. Nem mais, nem menos. E isso serve para qualquer relação. Eu não me coloco pequeno, nossa, você é muito bom e eu sou pequena. Ou o contrário, nossa, como você é pequeno. Então, a gente se olha e se vê e se reconhece como iguais, com os direitos, com oportunidades. E aí, nesse lugar, cada um faz o seu papel, cada um tem espaço para se expressar e ser a sua melhor versão, né? Que eu acho que é isso que a gente busca nesse desenvolvimento. Muito bom. E aí, Cláudia, a gente falou dos três pontos, né? Sobre visão sistêmica, liderança sistêmica. E aí, assim, quem é de organização que está nos assistindo, assim, o porquê fazer um trabalho desse? Qual a importância? Como é que é isso, assim? É, a gente já falou que o líder, ele é a ponte. Que ele vai ajudar o pessoal a fazer o seu próprio caminho. Ele vai na frente, ele vai abrindo o caminho. E tem uma pesquisa que fala que 64% das tarefas do líder vão ser automatizadas até o final do ano que vem, né? E aí, o que sobra para o líder fazer? Porque a gente vê aí inteligência artificial e toda a automação que continua em crescimento sobra para o líder, e é papel crucial do líder, cuidar das relações. E cuidar para que o seu time se desenvolva. Por quê? Criando com um time desenvolvido, claro que os resultados são melhores. Mas desenvolver o time não é só treinamento, né? É muito mais que isso, né? É criar ambientes seguros. Quando eu estou em segurança, eu produzo mais, porque eu relaxo. Desde a época das cavernas, né? A gente se tornou seres sociais, porque a gente precisa do outro. Porque lá atrás significava sobreviver ou não. Então, a segurança é uma questão importante para nós. E a gente faz muita coisa para fazer parte, para pertencer. E quando a gente não pertence, a gente se sente muito mal. Aquela história, falem mal, mas falem de mim. Então, a gente faz muito para pertencer. E eu gosto de dizer o seguinte, qual é a pior coisa que pode acontecer com alguém quando ela faz algo que a sociedade não aceita? Tirando pena de morte, né? A pessoa vai presa. Ela é tirada. Então, olha só. Então, é uma punição ser excluído, ser tirado. Então, um bom líder, ele cria um ambiente que inclui. Ele cria um ambiente seguro, onde as pessoas possam expressar o seu melhor. Possam, inclusive, mostrar suas fragilidades, mostrar suas necessidades. E crescer junto é muito melhor. Não, Ecló, quando você traz essa questão, né? Quando a gente se sente seguro, muitas coisas vêm a partir daí. Porque, assim, a gente traz que, né? Nas organizações, e vocês devem estar vendo isso também, é o quanto se fala de inovação, de criatividade, né? Que é a soft skill mais, né? Que cada vez mais vai ser valorizada. E, assim, não existe criatividade sem segurança. Porque, para você entrar num campo de criação, você precisa estar seguro. Porque, senão, você não consegue abrir um campo para pensar em coisas diferentes. Então, assim, o quanto é fundamental ter essa segurança, né? Isso. E quando a gente fala de criatividade, né? O erro, ele precisa ser aceito. E a gente fala muito de mudar essa questão do erro para resultado. Então, não teve um erro. Teve um resultado que eu não esperava ou que eu não desejava. E eu aprendo com os resultados. Então, numa cultura onde o erro é visto como resultado, é totalmente diferente. Porque você tem espaço para ousar. Porque, se o erro é condenado, eu não tenho espaço para ousar. E eu vou me conter. E a gente não cresce dessa forma. Então, a questão da liderança sistêmica tem muito a ver com uma mudança cultural. E isso precisa ser feito num trabalho amplo na empresa, né? Porque, se eu estou numa cultura de comando e controle, né? Impondo os meus desejos, impondo ordem do jeito que eu quero, todos estão a meu serviço como líder. E a mudança aí é... O líder se coloca a serviço. Por isso que eu falo de um líder servidor sistêmico. Onde eu vou apoiar e servir aos outros para que todos se desenvolvam. E o sistema, claro, vai se desenvolvendo naturalmente. E isso é possível, né? Até gostaria que você contasse um pouquinho da sua experiência em fazer isso dentro das organizações e fazer essa transformação. Sim, a gente está, inclusive, com um projeto super ousado, né? Desenvolvendo 600 líderes de uma grande empresa que tinha essa demanda de uma mudança cultural. Porque um dos valores para eles, eles têm os valores inovação, resultado e pessoas. Ou seja, junta tudo isso. Está muito alinhado com tudo que eu acabei de dizer. E para que isso possa ser uma realidade cada vez maior dentro da empresa, eles estão fazendo um projeto com a gente de mudança cultural. Onde 600 líderes estão em um programa de um ano. Com aulas, experiências presenciais, aulas online, se desenvolvendo. E assim, os relatos são fantásticos. Tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. Porque, afinal de contas, quando a gente trabalha com as pessoas, essas pessoas também saem da empresa e vão para suas casas, né? Então, tem relatos até de esposas assistindo as formações online junto e crescendo também com isso. Então, é bem bonito essa mudança. É bem bonita a mudança que está acontecendo nessa empresa. Sim, é um projeto maravilhoso. E tem uma coisa assim que os líderes, né? Eles experimentam tudo isso que você traz. Então, eles experimentam na prática, através de dinâmicas, esse desequilíbrio que acontece dentro do departamento dele, a falta de pertencimento. E ele mesmo faz esse processo com ele para perceber aonde precisa ajustar as rotas, né? Então, nesse projeto, a gente está atuando com os líderes. Essa camada de líderes, que são 600 líderes. A gente não está atuando com os liderados, mas eles levam tudo isso para os liderados, a partir de tanto do conhecimento teórico, quanto da experiência. Porque a gente acredita que não adianta só a teoria. Precisa aquilo entrar na musculatura, com exemplos práticos. E um dos relatos interessantes do pessoal que já terminou a formação inteira, né? Que levou de 10 meses a um ano. É que eles, quando vão para a prática, nos encontros presenciais, eles falam, ah, agora entendi direito como usar isso no dia a dia. Né? Então, é sair da teoria e ir para o mundo mesmo, o real, ir para campo, e poder usar isso na prática. Perfeito. Que delícia. E a gente encerra, assim, a visão sistêmica. E eu sempre peço, Cláudia, para quem está aqui, trazer um livro que fez sentido na nossa vida, que você gostaria de compartilhar. Eu vi que você trouxe o livro, eu queria que você mostrasse aí para mim. Ah, então. Eu trouxe esse livro, você vai falar, nossa, mas esse livro é um livro super fininho, quase que bibliográfico. É uma entrevista que foi feita com Bert Hellinger. E eu conheci esse livro em 2007. Eu tinha, eu estava terminando a minha especialização em Jung, então eu já tinha contato com o processo de individuação, que é ser a minha melhor versão, a busca pelo ser humano de ser a sua melhor versão, essa coisa de acessar o inconsciente. Então, eu já tinha isso na minha cabeça. E me falaram, olha, você tem que conhecer esse cara, ele está falando coisas muito interessantes. E foi muito interessante, é um livrinho introdutório, então acho que é bem bacana começar por aí. Para mim, ele foi um portal para entrar nessa visão sistêmica. Depois disso, eu fiz várias especializações, me aprofundei no assunto, hoje sou professora disso. E eu acho que a visão sistêmica, ela muda muito a maneira de olhar o mundo. Às vezes o pessoal até tira assim, mas tudo para você é sistêmico. Não é que eu acho tudo sistêmico, mas tem muita coisa sistêmica acontecendo. E ter essa visão mais ampla, com certeza, pode ajudar você também a criar uma realidade mais próxima da que você deseja. Sim. O livro é o Bert Hellinger, Um Lugar para Excluídos. O Bert, para quem não sabe, foi o criador aí, quem trouxe a constelação, né, Cláudia? Isso. Porque a Cláudia estudou com ele. Eu estudei com ele, e eu fui estudar com ele em 2008. Eu li o livro em 2007. Em 2008, eu já estava fazendo formação com ele. Então, ele traz bastante disso. Tem muitos outros autores, né, depois. Mas eu acho que esse aí, dizendo o que foi significativo para mim, foi a porta de entrada para mim nesse trabalho sistêmico. Perfeito. Muito bom. Gratidão, viu? Gratidão, querida. Delícia. Muito bom estar aqui. Sim. E fica você aí, né, com tantos ensinamentos, tanta sabedoria, assim, de tudo que você ouviu, né? Como é que você, a partir daí, o que você lidera, que você gostaria de liderar de uma maneira mais ampla, de perceber, assim, todas as suas relações, como é que funciona esse sistema, e mudando o que é possível para você sempre buscar a sua melhor versão, que faz sentido para você. E a gente fica até o próximo 3 pontos. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo. Um grande beijo.